Olá! Depois de merecidas férias, o canal Arte ao Vivo está de volta. Desde março de 2020, viemos construindo essa pequena história, que resulta agora em mais de 250 vídeos e perto de mil inscritos, e queremos chegar nessa marca. Nesse mês de agosto, por enquanto, vamos dar continuidade a algumas playlists que os inscritos no canal já conhecem. Voltaremos às lives de estudos da performance, sexta sim, sexta não, às 16 horas, e vamos intercalar isso com as entrevistas da série Sonho em Movimento, também às sextas, só que às 13h30. Ou seja, sexta-feira, uma sexta-feira, estudos da performance, na outra sexta-feira, Sonho em Movimento. A playlist Perforo Latino, que é a primeira playlist em portunhol, pelo menos do ponto de vista do entrevistador, terá convidado ou convidada na terceira terça-feira de cada mês, sempre às 15 horas. Desde agosto de 2020, o canal Arte ao Vivo é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu trabalho. Ao fazer um ano de aniversário, o canal Arte ao Vivo se renova e podem aguardar novidades para o mês de setembro. As playlists de Cultura das Bordas e Arte ao Vivo, que dá nome ao canal, vão dar uma parada por enquanto, mas isso não significa que vão subir de vez. A gente pode voltar a elas, ou a qualquer uma das outras playlists a qualquer momento, além das novas que virão. Aguardo vocês então nessa nova fase. Um grande abraço! A gente pode voltar a elas, ou a qualquer uma das outras playlists. A gente pode voltar a elas, ou a qualquer uma das outras playlists.